É importante falar sobre parto desde a primeira consulta? Sim, gente, é super importante falar de parto desde a primeira consulta, porque é na primeira consulta que você já vai perceber se a equipe que você escolheu está alinhada ou não com o mesmo tipo de parto que você quer e se vai corresponder às suas expectativas quanto ao nascimento e ao seu atendimento. Eu sempre falo no consultório que o parto, gente, acontece no pré-natal. O nascimento é só o desfecho. Você tem que ter bastante informação sobre parto, conhecer todas as evidências científicas, conhecer as boas práticas do parto para você poder escolher caminhos seguros e compartilhados entre a sua parceria, você e a sua equipe.